Você fica agora com Nossa Saúde aqui na programação da TVAO. E o assunto de hoje é vacinação contra doenças como sarampo, catapora, covid-19, principalmente entre o público infantil. As crianças retomam as aulas presenciais, começam a circular mais e aumentam o risco de disseminação de várias enfermidades. Acompanhe com a gente e fique bem informado. O nosso bate-papo hoje é com a doutora Sônia Maria de Faria, infectologista pediátrica e presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Catarinense de Pediatria. Doutora Sônia, um prazer imenso de receber aqui na Nossa Saúde. Seja bem-vinda. Obrigada, o prazer é todo meu ter esta oportunidade de discutir um tema tão interessante neste programa. Isso, vamos falar aí de vacinação de forma geral contra o sarampo, catapora, mas vamos começar com a vacinação infantil contra a covid-19, que é um assunto que tem gerado bastante polêmica. O Brasil começou a imunização agora, mês de janeiro. E eu queria saber de você como é que está a adesão até o momento. O que você percebe? Embora eu não disponha neste momento de dados concretos de percentual de crianças vacinadas, o que nós sentimos é que essa adesão ainda é baixa. É baixa porque as pessoas ainda têm muitas dúvidas em relação à vacinação, têm um certo temor de eventos adversos associados à vacinação. Mas, no entanto, as pessoas não têm que temer a vacinação, têm que temer a doença, a covid, que pode hoje acometer qualquer pessoa e tenha acometido com maior frequência crianças e crianças não vacinadas ainda. Então, a preocupação não é com a vacina, e sim com a doença. A senhora falou bem, falou certo. Realmente, a preocupação deve ser com essa doença, que sim. As pessoas, às vezes, pensam assim, ah, é criança, a criança não acontece nada com ela, ela passa ilesa. Pode acontecer isso, mas pode também, sim, desenvolver um quadro grave da covid-19. Então, toda a atenção para os pais de levar a criança para vacinar. A gente também tem visto aí muita fake news, o que atrapalha bastante o trabalho de vocês, né, doutora? Sim, nós estamos vivenciando um período de desinformação, de fake news, o que tem contribuído para atrasar esta vacinação infantil. Então, se preocupar que realmente, como você já citou, covid pode levar a complicações em crianças, determinar a internação e determinar até a morte da criança. Então, o importante é prevenir, não se preocupar com tratar a doença, mas sim prevenir esta doença. E a gente tem uma forma, uma arma muito importante na prevenção, que são as vacinas. E começaram a ser utilizadas no público adulto, em grupos prioritários, e agora chegou a vez das crianças. Os pais têm muitas dúvidas, né, e isso é normal, faz parte. O quadro se agrava um pouco, como a gente acabou de falar, por causa das fake news, e a gente está aqui, então, para desfazer muitas coisas, para os pais que ainda têm dúvidas com relação à segurança da vacina. Doutora, explique, ela é ou não é segura? Qualquer vacina, para ser licenciada por um órgão regulatório de um país, e esse órgão no Brasil é a Anvisa, a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, precisa ter passado por etapas de desenvolvimento, ter sido avaliada quanto à eficácia, quanto à segurança, para ser licenciada. E as vacinas para a COVID, embora essas etapas, elas tenham ocorrido de uma forma acelerada, mas elas foram cumpridas. Uma vacina, quando é desenvolvida, ela começa com estudos em animais, depois começa em um pequeno grupo de seres humanos, aumenta esse número de pessoas, de seres humanos a serem avaliados, até que ela possa ser utilizada. E não é só no Brasil, antes do Brasil aprovar a vacina para uso do país, outros países, outros órgãos regulatórios, aprovar essas vacinas. Podemos citar o FDA, que é o órgão regulatório americano, extremamente rígido no controle de uso de medicamentos, de vacinas, e que aprovou a vacina contra a COVID para a utilização em crianças nos Estados Unidos. Então, ela é, sim, segura, né, doutora? Pode provocar efeitos adversos? Sim ou não? Qualquer medicamento, qualquer vacina, pode levar a eventos adversos. A maioria dos eventos adversos observados nos estudos com a vacina, e já no mundo real, né, porque a vacina já está em utilização, são eventos considerados leves, como dor no local da aplicação, uma vermelhidão no local, eventualmente febre, um pouco de dor de cabeça nas primeiras 48 horas após a vacina. Eventos mais graves são e foram extremamente raros nos estudos desenvolvidos com estas vacinas. Vamos reforçar, então, por que é tão importante vacinar as crianças. porque criança pode adoecer por COVID e adoece com frequência. Atualmente, nós temos crianças internando por COVID, complicando, necessitando de internação em unidade de terapia intensiva e colocando em risco a vida destas crianças. Nós temos, desde o início da pandemia no Brasil, mais de mil óbitos em crianças por COVID. Nenhuma outra doença infectocontagiosa levou a tantos óbitos em crianças nos últimos anos como a COVID. Então, se hoje nós temos uma arma para prevenir a doença, e esta arma, esta forma de prevenção é a vacina, devemos realmente utilizar. A Ômicron tem se mostrado bem mais contagiosa, inclusive entre as crianças? Sim, inclusive entre as crianças e a população mais vulnerável, a população suscetível à Ômicron, é principalmente a população não vacinada ou incompletamente vacinada. E as crianças passaram a ser um alvo fácil porque ainda não estão vacinadas. Pelo menos a maioria delas ainda não está vacinada. E as que estão vacinadas ainda no Brasil de uma forma incompleta, com uma única dose da vacina. Também é importante lembrar que algumas crianças são assintomáticas e quando pegam, são vetor de disseminação da doença para pessoas mais velhas, o que também é preocupante, né? Sim, sem dúvida alguma. E lembrar que COVID em pessoas vacinadas tem se apresentado de uma forma mais leve quanto aos sintomas. Quem tem apresentado complicações atualmente por COVID são justamente as pessoas não vacinadas. Então, basta o pai pegar a criança, levar até o posto de saúde e fazer a imunização. Sem medo, como você bem frisou, vacina segura. Então, que o pai faça a tarefinha de casa, como se chama o dever de casa, né? Previnindo, pelo bem-estar, pela saúde do seu filho. Sim, até porque a experiência com vacinação infantil é uma história de sucesso, né? Nós temos hoje a erradicação de uma série de doenças que eram uma ameaça à vida das crianças alguns anos atrás. E como conseguiu-se controlar essas doenças, como poliomielite, difteria, tétano, meningites e tantas outras, que eram importantes causas de morte na criança e que hoje estão controladas graças à vacinação. Então, o exemplo bem-sucedido de vacina para as crianças, nós já temos. Importante é manter esta vacinação agora também contra a Covid. Doutora, a dose para a criança é uma dose menor quando comparada com a do adulto? Depende da vacina. Hoje, no Brasil, nós temos duas vacinas licenciadas para uso em crianças. Uma do laboratório Pfizer, na faixa etária de 5 a 11 anos e depois para adolescentes de 12 a 17 anos. Para adolescentes, a dose é a mesma do adulto. Para crianças, essa dose é um terço daquela utilizada para adolescentes e para adultos. Só que não é retirar um terço do volume de uma vacina para adulto. Vem uma apresentação específica com esta dose mais baixa, com uma tampa de frasco de coloração, inclusive diferente, a de adolescente e adulto tem uma cor roxa, essa uma cor laranja, para que não ocorram erros de imunização. Já em relação a outra vacina, mais recentemente licenciada para crianças na faixa etária de 6 a 11 anos e depois para adolescentes até 17 anos, que é a vacina Coronavac, para esta vacina, a formulação pediátrica é semelhante à do adulto. E as crianças vão precisar de uma dose de reforço também? Até o momento, não há essa recomendação. É possível que os estudos se direcionem nesse sentido e que talvez daqui a algum tempo haja essa recomendação para a dose de reforço. No momento, não há indicação ou recomendação ainda de dose de reforço para crianças. E quem é que tem prioridade entre as crianças? Nós temos os chamados grupos de risco. Grupos de risco são as crianças que apresentam alguma doença que eles coloquem em risco. São as chamadas comorbidades. Então, criança que tem alguma doença que diminua a sua imunidade, como a criança com câncer, a criança com AIDS, a criança com outros tratamentos que diminuam, interfiram na imunidade, são consideradas prioridade? Crianças asmáticas, crianças diabéticas, crianças sindrômicas com doenças crônicas, de maneira geral, são consideradas de risco. Também são consideradas de risco aquelas que convivem com pessoas de risco. A criança pode não ser de risco, mas por ela conviver com um indivíduo de risco, ela é considerada prioritária para a vacinação. Alguma criança que não deva tomar a vacina? Não, não há contraindicação para esta vacina. A recomendação apenas é para a criança, e isso também serve para o adulto, que teve Covid, a doença recente, que aguarde 30 dias após a doença para se vacinar. Dói, doutora? Olha, como qualquer outra vacina, dói aquele momento muito rápido ali da injeção, mas não está incluída entre as vacinas mais dolorosas. As crianças agora estão retomando as aulas presenciais, estão circulando, mas aumenta a preocupação? Sem dúvida. Por isso que é importante que, nesse retorno para a escola, as crianças estejam realmente vacinadas. Lembrando, então, que é só procurar o posto de saúde mais próximo de casa e levar a criança, e é isso. Em relação à Covid, há locais específicos para vacinação. Nem sempre essa vacinação está sendo feita no posto de saúde, onde são feitas as demais vacinas. Então, cada município tem estruturado esta vacinação de uma forma característica, peculiar àquele município, designando determinados locais só para aplicação de vacinas Covid. Então, é importante que os pais se informem no município, nos locais onde estão sendo administradas estas vacinas, quais os dias, quais os horários, para que não percam tempo indo a locais onde a vacina não está sendo aplicada. E qual é a expectativa de vocês? Qual é a previsão de vacinação desse público infantil? Olha, vacinar a maior parte do público infantil alvo, né? Nós não temos para essa vacina como para as vacinas do calendário, ela não é uma vacina de calendário ainda, né? Então, nas vacinas do calendário, nós temos o esperado 95% do público alvo, 90%, isso variando, às vezes, de uma vacina para outra. Para essa não há uma meta. O que se espera é vacinar o maior percentual do público na faixa etária para a qual a vacina se distribui. Doutora, as crianças com menos de 5 anos de idade, né? Ou crianças que estão amamentando, por exemplo, elas acabam ficando protegidas por meio do leite materno, da mãe que foi vacinada? Não, o leite materno, não. Admite-se que a mãe vacinada na gestação possa passar anticorpos e proteger esse bebê nos primeiros meses de vida, através da passagem transplacentária, né? Já há estudos de vacinas para crianças abaixo dessa faixa etária, abaixo dos 5 anos de idade. E a expectativa é que, em breve, para essas crianças também seja disponibilizada vacina contra a Covid. Vamos fazer agora uma pausa. A gente vai para o intervalo e, na sequência, voltamos com muito mais informações para você. Vamos saber como é que está a questão da vacinação contra o sarampo, contra a catapora e outras doenças. Não saia daí! Estamos de volta com o Nossa Saúde e seguimos aqui a nossa conversa com a doutora Sônia Maria de Faria, infectologista pediátrica. Doutora, no primeiro bloco a gente falou bastante aí sobre a vacina infantil contra a Covid-19, que é muito importante que os pais entendam, né? Que é fundamental levar as crianças para vacinar. Mudando um pouquinho de assunto e falando agora sobre o sarampo. O país, ele era livre dessa doença até 2019, acabou perdendo esse título por causa de surtos da doença. Como é que está a situação hoje, 2022? Bom, melhor do que nós tivemos aí em 2020, mais ainda com algumas regiões do país registrando um número significante de casos de sarampo, principalmente a região norte do país, né? Você citou bem, nós tivemos uma situação até 2016 de controle do sarampo, chegamos a receber, o Brasil chegou a receber um certificado de eliminação do sarampo no país e perdeu este certificado nos anos subsequentes, por quê? Porque teve o recrudescimento da doença no Brasil. E por que aconteceu o ressurgimento do sarampo? Porque as nossas taxas de cobertura vacinal caíram, né? Nós sempre fomos, assim, um exemplo no mundo em termos de vacinação, mantendo altas taxas de cobertura vacinal. E nos últimos cinco, seis anos, inclusive antes da pandemia, a pandemia não é, desculpa, é claro que a situação piorou com a pandemia, mas a queda nas taxas de cobertura vacinal já vem sendo observada há uns cinco, seis anos atrás. E por quê? Qual é a explicação para esse baixo índice nas vacinações? Não há um único fator para isso, né? Nós temos a questão aí de fake news, de associar eventos adversos a vacinas, nós temos a questão de que se uma doença está controlada, não se vê mais casos daquela doença, deixa de haver preocupação com esta doença. Até um certo relaxamento da população. Ah, sarampo não existia mais, eu não tenho mais que me preocupar com sarampo, né? E isso não foi o que se viu. Nós temos também, às vezes, questões relacionadas à própria operacionalização dos postos de saúde, com limitações de horário, o que impede, às vezes, que pais que trabalham levem as crianças para vacinar, quando esse horário é muito restrito. Então, não há um único fator. O que nós temos que fazer é tentar agir para retomar o patamar anterior, que era de altas taxas de cobertura vacinal. Aí veio a pandemia e só piorou um quadro, então, que já vinha sendo percebido de uma baixa nas imunizações. Qual foi o real impacto, então, desse momento aí na questão da vacinação do público infantil, principalmente? Um impacto muito negativo. Primeiro, os postos de saúde, as unidades básicas de saúde, ficaram muito voltadas para a Covid, né? Nós não tínhamos até profissionais de saúde suficientes para atender em todos os setores. Claro que a prioridade, naquele momento, era a pandemia. que a maioria dos profissionais de saúde foram deslocados para atender a Covid. Mas, logo que a situação se estabilizou, passou a voltar ou passar a funcionar novamente todos os serviços, inclusive as salas de vacinação. E começou uma campanha da Unicef, da Sociedade Brasileira de Pediatria, cujo eslogan era vacinação em dia, mesmo na pandemia. Que os pais não tivessem medo de tirar seus filhos de casa para vacinar. Por quê? Nos postos de saúde, nas clínicas de vacinação, estavam sendo tomados todos os cuidados para evitar o contágio por Covid. Servi o alerta, então. Quer dizer, a pandemia continua, né? Um pouco, a situação um pouco menos grave, ou seja, é hora, sim, de atualizar a carteirinha de vacinação das crianças urgente, né, doutora? Não dá para adiar, com saúde não se brinca, né? Certo. Nem, em momento algum, não se pensa em atrasar a vacinação. Nós falamos que existe uma contraindicação relativa, uma situação que recomenda-se adiar à vacinação, é quando a criança está com um quadro infeccioso, naquele momento, está com febre. Porque se ela vai vacinar e ela tiver febre, fica sem saber se a febre é pela vacina ou pela própria infecção que ela está. Mas isso não é uma contraindicação absoluta, isso é só uma recomendação para adiar até que a criança esteja bem, esteja sem febre, sem sintomas, que contraindiquem a vacinação naquele momento. A nossa repórter, a Michele Todescato, preparou, então, uma reportagem mostrando o quadro dessas doenças como sarampo e catapora no Estado e também como é que é feita a vacinação contra essas enfermidades. Dá só uma olhada. O último caso de sarampo registrado em Santa Catarina foi em 2020. Foi quando terminou o surto no Estado, que teve início em junho de 2019 e se estendeu até abril de 2020. Nesse período, foram registrados 409 casos de sarampo no Estado. Mesmo com o fim do surto, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina alerta para a importância de crianças, jovens e adultos manterem a carteira de vacinação atualizada. A vacina que está disponível e que protege contra o sarampo é a tríplice viral, que protege também contra a cachumba e contra a rubeula. Ela é aplicada nas crianças com um ano de idade e depois, com um ano e três meses, é feita a dose com a tetraviral, que além do sarampo, da cachumba e da rubeula, também protege contra a varicela. A vacina contra o sarampo está indicada para adultos, para adolescentes. Então, para aquelas pessoas que não têm a vacina até 59 anos de idade, é bom procurar uma unidade de saúde com a caderneta de vacinação em dia para colocar a vacina em dia. Em relação à varicela, o Estado registra todos os anos pequenos surtos da doença. No ano de 2021, nós tivemos quatro surtos. Então, mais uma vez, colocamos a importância da vacinação. A vacina se dá com a vacina tetraviral, que é aquela que protege contra sarampo, cachumba, rubeula e varicela. Aos 15 meses, a criança recebe a primeira dose. E a segunda dose, ela recebe aos 4 anos, que é com a vacina monodose da varicela. Então, é importante que a gente tenha as coberturas vacinais adequadas, tanto para a vacina do sarampo, quanto para a varicela, quanto todas as outras vacinas do calendário vacinal. Porque é só com coberturas adequadas e homogêneas que nós conseguimos manter as doenças imunopreveníveis eliminadas, controladas e erradicadas. Lembrando que isso tem que estar lá registrado na carteirinha, né? Porque senão não vale. Ah, muito importante isso. Nós temos o ditado de vacinação que dizemos o seguinte, vacina não registrada é vacina não feita. Então, com frequência, chega uma criança cujos pais dizem, não, mas eu fiz tal vacina, ou adulto, mas eu também fiz, e você não consegue identificar o comprovante daquela vacina, vacina de novo. Felizmente, hoje, a maioria dos postos tem os registros da vacinação. Então, às vezes a pessoa diz assim, ah, mas eu não tenho um calendário aqui comigo. Mas se souber qual o posto onde fez a vacina, basta procurar aquele posto e solicitar uma cópia da vacinação, do esquema de vacinação realizado nessa unidade básica de saúde. Por exemplo, para fazer a vacina infantil contra a Covid-19, dá para fazer junto com a vacina do sarampo, catapora, tem que ter um intervalo? Como é que funciona isso? A recomendação são duas semanas de intervalo, tá? Porque, assim, como trata-se de uma vacina nova, mesmo esses eventos leves, deve ser evitado qualquer confusão com evento adverso de qualquer uma ou outra dessas vacinas. Então, hoje, para adulto, inclusive, as vacinas podem ser administradas com comitantes, mas para criança, a recomendação é de manter duas semanas de intervalo. A nossa entrevista está encerrando, nosso tempo está finalizando, e eu queria que você deixasse aí um alerta, então, para as pessoas em casa com relação a esse assunto tão importante que é vacinação, que é igual à saúde. Então, o recado é vacinar, vacinar e vacinar, vacinar sempre. Nós temos uma medida importantíssima para proteção contra doenças, a medida mais importante que nós dispomos em saúde pública, que é a vacinação. E precisamos lembrar que vacina não é uma conduta individual, é uma conduta coletiva. Eu diria que é até uma ação solidária, porque o indivíduo, ao ser vacinado, ele não está protegendo só a si mesmo, mas protegendo aqueles que estão ao seu redor. É isso aí, fica esse alerta importantíssimo, né? Vamos cuidar da nossa saúde e a saúde do nosso próximo, né? Doutora, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui na nossa saúde, trazendo aí tantas informações importantes para o nosso público. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição para sempre fornecer saúde. Até uma próxima, então. Um abraço. E assim a gente vai encerrando nossa saúde de hoje. A você, muito obrigada pela audiência. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri